Esse é meu rio Eu sou Rosemary e assisto Gente Carioca Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca Alô meus amigos, eu sou o Clóvis Boteiro da Rádio Tupi AM FM e recomendo Gente Carioca Gente brasileira, gente bonita, gente da mídia, da comunicação Façam como eu, em tempos de internet, curta e compartilhe Gente Carioca Esse é meu rio Um grupo que resiste ao tempo Do pai, passou para o filho, para os parentes, para os irmãos, para os amigos É uma banda, é um conjunto que trabalha junto com o amor pela música popular brasileira Senhoras e senhores, do Teatro Rival, Os Demônios da Garoa Esse é meu rio Já é terceira geração, edição de São Paulo, cantam muito Alegro já três gerações e Gente Carioca esteve aqui no Teatro Rival Demônios da Garoa Demônios da Garoa, 70 anos de sucesso Essa é uma nova formação, tem gente do passado, do presente, é tudo uma família, né? Com certeza, tudo uma família Seu nome? Dedé Paraíso, violão de sete cordas e vocal Seu pai participava ou seu avô? Não, não, eu não sou da família, não A família é o Ricardinho, que é o neto do fundador Filho e neto Isso, eu estou aí, eu acompanho a terceira geração do Demônios O grupo foi fundado pelo meu avô em 43 E tenho o privilégio de trabalhar ao lado do meu pai, que é o Serginho E desses companheiros maravilhosos aí A gente está aí compondo o Demônios da Garoa A geração, 70 anos de Demônios da Garoa Você viu aí, pôde conferir Essa alegria, como o Carioca recebe o Demônios da Garoa E o Brasil inteiro é assim Então a gente continua na nossa missão, levando o nosso quais, quais, quais Quem sabe vamos chegar a um século aí de Demônios da Garoa E já vão embora hoje? É, já vamos embora Amanhã cedinho Amanhã cedo Vamos pegar um voo aí, vamos para São Paulo Que nós temos um show lá também Então, eu sou o Israel Eu estou há 15 anos no Demônios da Garoa Você é um dos primeiros, né? Não Os primeiros eram meu pai, né? Eu estou aí, faço parte da segunda geração do Demônios da Garoa Estou aí há 32 anos, né? E para nós é uma satisfação imensa Estarmos aqui no Rio de Janeiro Trazendo essa alegria E esse povo carioca aceitando, recebendo o Demônios da Garoa dessa forma Para nós é uma satisfação muito grande E uma emoção além do normal Vocês atravessam várias gerações O que você acha? Eu sempre pergunto aos nossos telespectadores Quando pegam uma banda, assim Dessa primeira qualidade que vocês são Da MPB mesmo O que você acha da música descartável? Eu acho que deve ser descartável O que não é bom não deve ficar, né? Mas as coisas boas têm que ficar, né? Pois é, canta com o bumbum Canta com o corpo O que você acha disso? Isso não pode ficar, né? Não pode ficar Tem que ficar as coisas boas Tem que descartar mesmo É assim, o samba faz assim O samba em geral O samba, ele é a raiz da música popular brasileira Então, ele dá o espaço Esses outros gêneros musicais, eles vêm Eles tomam um pouquinho de conta Daqui a pouco eles caem Nós tracemos o samba Volta, o samba continua Porque o samba não vai morrer nunca Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Ninguém vence Ninguém vai vencer o samba O neto, no caso, cantando o repertório Do Demônios da Garoa Então, isso pra gente é a certeza De que o Demônios da Garoa Tem público pra muitos e muitos anos ainda Obrigado a todos Obrigado por vocês existirem Obrigado ao Rio de Janeiro Por receber essa turma de São Paulo Tão do meu coração Gente carioca agradece a presença de vocês Vamos dar uma coisa a capela Eu sei que já acabaram de fazer o show É pedir demais Uma coisinha a capela Que ele gravou cenas, mas Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Sai agora às onze horas É isso aí Amanhã de manhã É isso aí Gente carioca trazendo o melhor da música popular brasileira Gente carioca é isso É cultura, é música, é ação Em qualquer lugar do Rio de Janeiro Fernando Resch Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Chega de cantos rios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Se você não se equilibrar Você cai Mas se você não assistir os nossos comerciais Você cai também Os nossos comerciais Gostaram? Gostaram? Esse é meu Rio Com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Ipanema for Travel Roteiros nacionais e internacionais Pacotes personalizados Consultoria, câmbio, intercâmbio e Brasil Travel Money Cruzeiros, passeios, seguro viagem, aluguel de carro no exterior Operador para mercado LGBT Também providenciamos agendamento de visto americano Atendemos em 5 idiomas Prudente de Moraes, 1 e 7 Loja C Esquina de Teixeira de Melo Bem em frente à Praça General Osório O destino certo de uma boa viagem Você está assistindo Gente Carioca Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição E entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Padureira